Vou compartilhar a telinha com vocês. Essa daqui, ó. Não sei se todo mundo pegou essa lição hoje. Ó, a de dar... Pede pra mamãe mudar a data aqui em cima que eu acho que eu coloquei dia 19. Dia 19 é sexta, não é hoje. Hoje é 17. Eu tava meia maluquinha quando fez a atividade, mas tudo bem. Então, fecha 17 do 3. E hoje a gente vai continuar falando sobre as cores. Lembra que a gente falou das cores da outra semana? Então, a gente apresentou as cores pra vocês. Amarilho, verde, azul, rojo. E hoje nós vamos falar sobre naranja. Naranja é a cor laranja. Então, todos esses objetos e essas frutas e essas imagens que estão aqui na folhinha de vocês é pra colorir de laranja. Aqui em cima coloco o nome de vocês. e vamos pintar bem bonito naranja. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui eu não posso compartilhar uma tela do... tchau. tchau, tchau. Ela não tem nenhum lápis aí de laranja, alguma outra coisa? Uma canetinha, alguma coisa? Não, o que a gente achou foi roxo e azul. Ah, entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Já que ela está sem lápis de cor, então, quando ela pegar o estojo dela, ela faz essa atividade da pintura. Então, a gente vai fazer assim, orientar quem está sem a folhinha para pintar, fazer, desenhar coisas que são de cor laranja, tá? Não amarelo, laranja. Então, faz alguns desenhos, uma folha separada e depois pinta esse daí. Sem problema. Tô procurando o vídeo que eu separei, mas eu não posso compartilhar aí. Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. E a bóbora laranja? O laranja. Lembra que cor que é laranja? Vou passar para vocês aqui. Espera aí. Um minutinho só, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Um minutinho só. Um minutinho só, ó. Ok. Eu já tô vivendo a bó. Tá me vendo? Tá bom? Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo colocar um vídeo hoje para vocês. Pronto, mãe. Está bem bonito. Laranja. Agora e agora. Vamos lá. Agora eu consigo aqui, ó. Pronto. Ó. Vamos ver se a gente consegue assistir esse aqui, ó. 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 Smile and Learn Olá amigos, estáis listos para aprender os colores? Hoje os vou apresentar o color naranja Olá a todos, sou o color naranja E hoje vou falar sobre mim Al final do vídeo cantaremos uma canção muito guay Os quedais? Estou ouvindo Não te ouço Sim, sim Sim? Então hoje a gente vai estar falando sobre o naranja Naranja, laranja Então aqui eu estou apresentando para vocês O lápis de color naranja E ele vai mostrar algumas figuras E algumas coisas que são de cor naranja Naranja Muito bem Coloreamos um pouco Veamos quantas coisas podemos pintar de naranja Estas calabazas Geniales de naranja As naranjas Sim, também são de cor naranja Que mais, que mais As ventanas do castigo E por último pintaremos A este monstruito Que bem, nos ha quedado genial Agora tendremos que encontrar coisas de color naranja Has visto quantos balones? Ves el naranja? Te dejo uns segundos Aqui, ó Só tem uma pelota A naranja Aqui está O balão de baloncesto O balão de baloncesto é naranja Verdura Hay uma de color naranja Busca A zanahoria A zanahoria Las zanahorias são naranjas Zanahoria Zanahoria Guau, quantos vikingos Hay uno que tem o pelo naranja Lo ves? Pelo naranja Este de aqui O do centro O vikingo tem o pelo naranja Amigo vikingo Cantamos logo um rato? Si, vamos a cantar Que de zumos Ves el color naranja? Qual que de color naranja? Justo aqui Este zumo é naranja Bien hecho, amigos Hora de cantar Vikingo Cantas conmigo? El vikingo mingo Está encantado El barbero Lo ha borradado Su melena Ha tintado Y naranja Ha quedado Entonces, estas son las cosas De color naranja Tenemos calabaza Sanahoria Que es cenoura Calabaza Abóbora Naranja Que es laranja Que más? Que más podemos colorear de naranja? Que que você acha, Miguel? O que que a gente pode pintar de laranja? O que que você acha que tem? Cenoura Cenoura Sanahoria Isso Mexerica 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 Que lindo Mexerica Que mais? Tomate Tomate não É vermelho Corro Tomate Tomate Es Corro Tomate Es Corro Que mais? Abóbora Abóbora Isto E você, Kevin? O que você pode pintar de laranja? Fala pra mamãe, pra vovó, não sei quem tá com você, ligar o som. Então, olha aqui, eu tenho coisas laranjas na minha casa, vou pegar ali pra vocês. Olha o que eu tenho. E o meu tem um negocinho que segurou aqui. Aqui, isso, naranca. Eu tenho também, ó. Eu tenho mais coisas. Um pouco mais clarinho, né? Mais claro que esse. Só que eu tenho mais coisas, deixa eu ver. O que mais você tem, naranca? O que mais você tem, naranca? Já pintaram o desenho bem bonito? Ah, que legal! Joaquim, o que é isso? O Joaquim tem duas coisas laranjas, ó. Isso! Meu martelo! É a Luísa, né? É Luísa. A Luísa tem uma munheca. Munheca, naranja. Que é do... Outra turma. Meu martelo! Muito bem! Aí todo mundo já sabe o que é laranja. Eu vou pegar meu jardim de flores pra gente fazer revisãozinho. Aqui! Um coche. Um cochecito. Ô, Joaquim, é uma cenoura ou uma laranja na sua mão? Uma cenoura ou uma laranja? Que lindo! Vamos explicar. Quem lembra de todas as cores? Olha aqui, tia. Tia, maestra. Ô, não tá confuso. É só eles olharem lá. Não vai ser aquela. Jardim 2. Não vai ser aquele horário. Só as especialistas vão ser no mesmo horário de sempre. Entendeu? Não tem como a professora ficar com as duas turmas. Jardim 1 e Jardim 2. O aluno realmente. A laranja, ela vai entrar nas aulas dos especialistas. No horário normal. I'm all in place. Vamos lá, pessoal. Quem lembra das cores? Que cor que é essa? Lembra da cor? Rô, rô. Rô, rô. Esta. Azul. Azul. Esta. Esta. A gente já fez duas atividades de cores. Então, a gente já fez o amarilho. Lembra? Que cor que é amarilho? Listo. Amarelo. 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 Rô, rô. Amarelo. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Rô, rô. Rô, rô. E hoje? Qual que é a cor que a gente está trabalhando? Naranja. 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 Isto. Então, quem não está com a folhinha da atividade, que é para pintar de naranja, escreve o nome lá em cima, muda a data, pede para a mamãe, para a vovó, para a titia, para quem tiver com vocês, trocarem a data que a Pô colocou errado e colocar o dia de hoje e depois pinta a atividade com a cor naranja. Que cor que é naranja? As cores que a gente já mostrou aí com os objetos. O Miguel colocou um martelo, um cortecito. Muito bem, Kevin. Muito bem. O Joaquim mostrou que tem uma cenoura e uma laranja. O Miguel também, olha lá. Já pintou tudo de laranja. Muito bem. Isto mesmo. Luna, você está sem a sua folhinha também? Essa não é minha só. Sai, sai, sai. Ela pinta, ela pinta a folhinha. Tá? Isso, olha lá, o do Joaquim. Como ele pintou. Quem está com a folhinha, pinta. Quem não tem a folhinha, faz o desenho numa folha separada de quando pegarem as atividades no colégio, aí pode pintar em casa. Pede para a mamãe, para a vovó, para a titia. Quem estiver com vocês, ajudarem vocês a pintarem a atividade laranja. Então, vamos lá. Ló, posso só falar uma coisinha, aproveitar? Licença, gente. Aqui é a Juliane, eu sou a coordenadora do colégio. Para quem não me conhece, as nossas aulas vão ser a partir de hoje assim, online, tá bom? Então, de quarta-feira, tem a aula da professora Filó e tem, logo em seguida, é a aula da professora... Daí. Não, da professora de inglês. Marília. Marília. Isso. E aí, é só seguir aquele quadro de horário que as meninas enviaram para vocês, por quê? A professora Jaqueline, ela dá aula para o Jardim 1 e para o Jardim 2, né? Só que online vai ficar difícil para ela dar para as duas salas de uma vez só. Por isso que a gente dividiu. Quem for do Jardim 2, se eu não me engano, hoje tem aula com ela acho que 4 e 5, se eu não me engano, tá? E aí, é só se atentar nos horários direitinho. Por exemplo, a aula de inglês, eles vão ter todos os dias. Então, vai ser junto, Jardim 1 e Jardim 2 vai ser junto, tá bom? E com a professora Jaqueline, o Jardim 1 vai ser no horário e o Jardim 2 no outro, tá bom? E com a professora Filó também. As duas turmas vão ser juntas, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com o celular das meninas lá na secretaria do colégio, que elas vão orientar vocês melhor, tá bom? Só que faltaram bastante alunos, Ju. Então, e quem não pegou ainda o material, se conseguir dar um pulinho lá na escola, avisar as meninas para estar aí buscando, porque a professora Jaqueline, ela já deixou tudo separadinho já para pegar, tá bom? Então, quem não foi na segunda ou na terça, para a aula normal, dá um pulinho lá na escola, agenda com as meninas, para estar indo retirar, para estar fazendo as atividades na pochila, até mesmo essa atividade que a professora Filó passou também, que está tudo separadinho deles lá, tá bom? Certo. Obrigada, Filó. Nada. Então, é isso. A que eu apresentei para vocês foram as cores. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar outra tela. Está gravando. Compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, eu me entendi. Olha aqui, ó. A que eu passei para vocês hoje é o naranja. Esta cor aqui, ó. Então, aqui tem todos os lápis de cor, né? Lápis de colores. E hoje a gente está aprendendo o naranja. Na semana passada, nós fizemos o... Qual? Quem lembra que cor foi semana passada? Verde. Verde. E na outra? Semana passada foi verde. E na outra semana foi o... Amarelo. Amarilho. Lembra qual que é a cor que a gente misturava para dar o verde que eu falei? O azul com... Amarelo. Azul com amarelo. Nasceu verde. Então, hoje a gente vai falar sobre naranja. Tá. Nós temos muitas coisas que tem cor naranja. E esses são os colores. Blanco. Vamos lá. Vou com vocês novamente. Vamos lá. Eu falo e vocês repitam. Blanco. Blanco. Amarilho. Amarilho. O que ela está falando? Amarilho. Naranja. Naranja. Roça. 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 Tem esse aqui que todo mundo faz confusão. Ro-ro. Ro-ro-ro-ro. É vermelho. Ro-ro. Ro-ro-ro-ro. A gente fala violeta ou morado. Violeta. Violeta. Morado. Morado. De uva. Azul. Azul. Verde. Verde. Marrom. Marrom. Gris. Gris. Que é cinza. E negro. Negro. Muito bem. Isso mesmo. Agora no meu jardim de flores eu só tenho essas irmãzinhas. Que eu fiz para vocês. As nossas irmãzinhas são o meu jardim de flores. Flores coloridas. Então, tenho todas essas. Então vamos lá comigo. Repetindo. Morado. Morado. Rojo. Rojo. Roça. Roça. Quem está com... Abre o microfone e pode falar, tá bom? Verde. 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 O que é azul? Azul. Azul. Amarilho. Amarilho. Laranja. Laranja. E qual que você gosta, Miguel? Amarilho. 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 Eu não gosto do amarilho. Não? Qual que você gosta? Azul. Azul. Gusta também, azul. Azul. Joaquim, você. Que cor você gosta? A minha casa é azul. Que cor você gosta? Vermelho. Você gosta de vermelho? Rojo. Não? Que color? Verde. Verde. Te gusta verde. Te gusta verde. Muito bem. Luna. Você. Que cor você gosta, Luna? Luna. Vem, Luna. Oi? Vermelho. Vermelho. Eu pensei que você gostasse de rosa, porque você tá com uma camiseta rosa. Ó. Rojo. Vermelho. Rojo. Kevin, você. Que cor você gosta? Ah, não tô te ouvindo. Tem que ligar o microfone. Pede pra ligar o microfone pra você. Bebe. Marrom? Oi. Ah, ah. Tá. Tá. É o meu amigo, filho. Luísa. Luísa, que cor você gosta? Tá. Tá curada. Oi. Eu não tô ouvindo, Alu. Que cor você gosta, Lu? Faltou o Kevin, que eu não escuto. E a Lu? Ah. Sim. Ela não quer. Eu não quero. A Lu não quer. Ela não quer agora. Agora. Eu acho que a Luísa, ela gosta de... Eu acho. Não sei. Vamos ver. Quem adivinha que cor que a Luísa gosta? Que cor você acha que ela gosta, Miguel? Ah. Roça. Roça. Você gosta de roça, Luísa? Esse? Acertou. A Luísa gosta de roça. Que cor que você acha que a Prô gosta, Miguel? Ou não? Joaquim? Que cor que a Prô gosta? De vermelho. Que cor será que eu gosto? Você acha que eu gosto de vermelho? Não? É. Eu gosto de vermelho. Ela gosta de vermelho? Eu? Eu gosto de vermelho? Ah. Eu gosto de amarelo. Sabe que cor que eu gosto? Eu gosto de vermelho. Olha a cor que eu gosto. Vamos ver. Presta atenção. Olha meu jardim de flores chegando. A minha florzinha que eu mais gosto. Que cor que é? A dor. Azul. Azul. Muito bem. Azul. Então, esse é meu jardim de colores. Roça. Verde. Verde. Azul. Rojo. Não roxo. Rojo. Rojo. Vermelho. Amarilho. Amarilho. Morado. Morado. Ou violeta. Ou violeta. E a cor de hoje. A nossa cor de hoje é naranja. Olha, a minha florzinha naranja está muito feliz, muito contenta, porque hoje é naranja. Muito bem. Todo mundo terminou de pintar, fez o desenho? Ah, Luna, também quero. Também quero comer. Estou com fome. Eu não estou com fome. Não, Joaquim. Você não está? Não. Não. Não dá para ver o meu. Você está no computador. É, não dá. Então, assim. Ela está aqui na fita. Quem puder ajudar, mamãe, papai, titia, vovó, quem tiver com você e puder ajudar a fazer a atividade, a atividade de hoje a gente apresentou as cores, fizemos uma revisão das cores, que eu já apresentei no comecinho do mês, foram essas cores e hoje a cor em especial é o naranja. Naranja, laranja. Não pode esquecer, hein? Tem que lembrar para a próxima aula, que na próxima aula vem uma nova cor do nosso jardim de cores, vem uma cor diferente, tá bom? É outra cor e outros objetos para a gente pintar, certo? Então, vocês vão fazer para casa, né? Assim, quem quiser fazer, não é uma atividade para casa, porque a gente já fez aí, mas quem quiser pode fazer desenhos com a cor laranja para me mostrar na próxima semana. Não é lição de casa, mas quem quiser pode fazer para não esquecer que a nossa cor de hoje foi o laranja e na semana que vem eu vou colocar no Google, no Google não, no esponte, para mamãe, para verificar qual é a cor que a gente vai utilizar na próxima semana e quais o material que a gente vai precisar. Quem tiver sem estojo, tiver na escola, se puder buscar, eu agradeço e também as atividades que eu pedi para a professora Jaque entregar, que já estão com ela, tá bom? Aí a gente vai seguindo as folhinhas que estão lá. Vou colocar esse vídeo também no esponte, se quiser assistirem depois também, pode assistir sem problema. É um videozinho educativo sobre as cores e a cor de hoje também, nesse vídeo, é específico do naranja. Certo? Todo mundo terminou? Sim. Deixa eu ver o seu, Joaquim. Sim. A sua folhinha, o seu naranja que você pintou. Abaixa um pouquinho. Mais para baixo. Isto, muito bem. Certinho, naranja. Isto. Muito bem, Joaquim. Não é Luiz Miguel ou é? É, agora a Luiz Miguel. Cadê o seu, Lu? Luiz Miguel. Muito bem. Tá lindo, Luiz Miguel. Tá certinho. Não esquece de colocar o nome, tá? Lá em cima. Coloca o nome de você. Eu coloquei já. Tá bom. Eu coloquei já. O Joaquim já colocou também o nome dele, né? Kevin, deixa eu ver o seu. Cadê o N? Isso, Kevin. Tá certo. Muito bem também. Ô, Kevin. Ô, Luna, você pintou? Espera um pouquinho. Isto. Você desenhou, né? Tá bom. Muito bem. É isso mesmo. E a Luísa. Você terminou de desenhar, Lu? Isto. O seu não tem problema que você falou que o seu estojo tá no colégio. Sem problema nenhum. Então, tá bom. Então, a nossa aula de hoje foi de cores. A gente recapitulou as cores que a gente já aprendeu no começo do mês. Mostrei o jardim de cores para vocês, as nossas amiguinhas, as nossas florzinhas coloridas. E também, a gente pintou um desenho sobre naranja. Então, na próxima aula, faremos outra atividade de cores. E assistimos também o videozinho pequenininho. Vamos.